Cheguei! É tudo vaca! Você aí? Você mesmo. Sabe de quem eu estou falando? Ela mesmo que eu estou falando. É a top das top das tops das tops... Evelyn Hegley! Ai, gente, eu adoro ela. Vai aparecer aqui uma imagem dela. Eu me inspiro demais nela. Ela é uma das blogueiras, das youtubers que eu mais adoro nesse mundo E sabe o que eu vim falar pra vocês? Eu, como embaixadora make-up da EMI É só você colocar aqui em box comigo Que eu te passo todas as informações, tudo certinho Porque são só 180 convites Acabou, acabou Ou seja, perdeu? Não adianta chorar não, hein? Ai, mas eu posso comprar? Eu fico sem sentar Não, acabou É exatamente assim que vai acontecer com você E você vai chorar, chorar, chorar Então é bom já colocar aí nesse segundo Por favor Coloca aí no inbox Que eu vou responder, vou colocar o local, a hora Tudo certinho E que vocês vão ver ela sim E quer saber dar melhor? Ela vai tirar fotos Fotos, fotos, fotos Todas essas 180 pessoas E é claro que vocês vão me encontrar lá Você acha que eu ia deixar de ver a Evelyn? A vaquinha mais linda desse YouTube, como diz ela? Te espero, hein? Corre! O que você tá esperando aí? Deitado no sofá Anda, eu tô te esperando Vem garantir seu convite Mãe, já tá acabando Cadê o meu? Não se esquece, é na Emi Eu preciso ir buscar o meu Tchau Tchau! Tchau!